Comiga, vamos lá. Brasil cai da Copa. Tu vai torcer pra Argentina descaradamente? Ah, pô, essa pergunta tá mole, pô. Era pra você perguntar se a Argentina enfrentar o Brasil, se ele torce pro Brasil. Não, se o Brasil é eliminado, o Brasil é eliminado é Team Messi aí, pô, não tem como. Principalmente tem dúvidas nessa pergunta. Não, mas na boa. Ô, Beltrão, o Brasil é eliminado. Tu vai torcer pra quem, pô? Pra Pagana? Pra um bom futebol. Ah, que porra. Pra dinamarca, né, Beltrão? Pra história do Eriks, hein? Pô, e essa dinamarca, né, Messi? Aqui nessa live aqui, uma parte da live queria que em 2014 ache que a Copa terminou errado. Pô, cara, vou te falar. Eu queria que o Messi ganhasse um título mundial, tá? Mas eu não queria que fosse aqui no Brasil, então ainda bem que o Mário... Beleza, se o Brasil for eliminado, pode ser no Catar? Não, pode, eu tô brincando. Agora, assim, mas o que que é torcer? Porque, por exemplo, você não vai me ver falando vai, caralho, porra, Argentina! Eu vou falar assim, pô, legal, começa a ganhar. Eu feliz por ele, tá ligado? Tipo, é isso, assim, o meu torcer. Não, vamos... Só gira em torno dele. É, a galera que tá do... Galera do... Começando por Duda. Se o Brasil for eliminado, você vai adotar qual seleção? Pô, não sei. Caramba, eu pensei que isso era fácil, gente. Não é só precisa, mas... Você pensou realmente que era fácil? Não, não pra CMS, mas qualquer porra, cara. Alguém tem uma outra seleção. Ah, tá, não, beleza. Ah, não, eu gosto de algumas seleções, pô. Tipo assim, a própria... É porque Dinamarca não vai chegar, né? Ah, vai também pela... Pô, Portugal, cara. Portugal se ganhasse é maneiro, pô. Boa, inclusive... Primeiro título, Cristiano Ronaldo. A gente fez uma pesquisa qualitativa, uma vez, interna aí, da TNT. A segunda seleção da maioria dos brasileiros é Portugal. A top 1 contra a Argentina, depois a Alemanha, França... E a... É, o VS não vai dizer, não? Se o Brasil for eliminado, se o Brasil for eliminado, tem alguma... Adota alguma seleção? Não, eu... Com todas as 32 seleções vivas, eu sou Flamengo, né? Então... Mas o Flamengo não tá na Copa, meu querido. Ah, então eu não vou torcer pra ninguém, pronto. Perfeito. Aí, complica. Eu quero passar um momento, assim, virou um... Não, você pra Itália. ...de antipatia. Porra, é... Não, não é antipatia. Não me pega. Só isso. Ah, o chat aí, então, o chat. Vai torcer pra quem, o chat? O Uruguai é uma seleção que eu torcer é forte, né? Mas o Uruguai ganhava esse maneiro. Mas então, o Messi sendo campeão me deixaria muito feliz, mas junto com a Argentina não me deixaria tão feliz. Mas, enfim, seria legal se o Messi fosse campeão. Aliás, qualquer um dos três, se for campeão... Não, ele seria maneirinho. Oi? Só por ele, assim, seria maneirinho. É, não, mas é qualquer um dos três, assim, o Neymar, o Cristiano ou o Messi, qualquer um dos três que for campeão vai mudar muito de tamanho, né? Muito de tamanho. Então, assim, é uma coisa... Com o Mbappé mimado desse jeito só não dá pra torcer pra França, né? É. É. O Mbappé tá enchendo os culhões também, né? Não, mas é... Vamos falar do Mbappé, inclusive? Deu Alemanha aqui no nosso... Alemanha? É, tá de sacanagem. Olha, que é isso, aleatório. Ah, não, 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 não. A pergunta foi completamente diferente do que a gente tava fazendo na nossa dinâmica aqui. A pergunta foi pra quem você torceu em 2014? Alemanha ou Argentina? Ah, não. E agora? Aí beleza é ganhar a Alemanha, porra. E agora? Pô, tem uma seleção que se o Brasil não fosse ganhar, que seria legal ganhar? Sabe quem? A Holanda, cara. Boa. Tipo, a Holanda é a maior seleção das que não ganharam, né? Por exemplo, a Holanda... Não, a Holanda é maior que a Inglaterra, porra. A Holanda e que é a Espanha, porra. E que é a Espanha, porra. Aí não, aí não. Sim. Sim, o maior que a Espanha. Aí não é, não. Vitor, ou seja, a Espanha mudou o futebol do século XXI, porra. Não fala isso não. Aí eu discordo. Aí eu não acho, não. Mas que a Inglaterra é muito... Mas a Holanda não mudou o futebol do século XXI. Mudou o futebol da... Só que a Espanha mudou ganhando. Se a Holanda não tivesse mudado em 74, a Espanha não teria mudado em 2010, porra. Provavelmente. Só que a Espanha mudou ganhando, porra. Só que a Espanha mudou ganhando. A Espanha foi campeã de uma... Um detalhe. Por um Robin no meio do caminho. Ah, porra. Mas aí... Aí fazado o Robin. A Holanda é maior que a Espanha. Ponto. Ah, eu não... O outro aí. O Cruyff sozinho... Tá um título. Tá um título de ser, porra. Tá um título mundial de ser. Ah, mas a Holanda tem um a euro só, né? Ah, porra, mas... Ninguém é euro, né? Eu sei o seguinte. Eu prefiro torcer para um país sul-americano do que torcer para um país europeu na Copa. Podem me criticar. Por exemplo, eu falei do Uruguai. Eu prefiro torcer para o Uruguai e torcer para a Holanda, porra. Somos todos Equador, então, se o Brasil for liberado. O Uruguai é muito porra. O Uruguai é show, cara. A Holanda é meu saco. Falar em Equador, não sei se vocês estão sabendo aí, ó. Respeitando no futebol, mas, porra. O Beltrão tem passagem comprado para o Guaia aqui? Eu, cara, não tenho. E assim, eu estou cada vez... Meu irmão, está uma porradaria lá gigantesca, viu? Não, então, eu estou cada vez mais distante, porque assim, é como a bola, praticamente expulsa os torcedores da final, né? Acabou de sair o Eriksen aqui, ó. Boa. É a seleção do Beltrão se o Brasil for eliminado. É a seleção do Beltrão se o Brasil for eliminado.